Bom dia, bom dia, na paz o Senhor, como estão aí, gente querida do Brasil, da Argentina, onde vocês estiverem? Eu tenho nesta manhã uma pequena reflexão para todos nós que encontramos em Tiago capítulo 13, verso 21, porventura nosso pai Abrão não foi justificado pelas obras? Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac, bem vez que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras da fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz que creu Abrão em Deus, e lhe foi isto imputo como justiça, e foi chamado amigo de Deus, que privilégio ser chamado amigo de Deus, você quer ser chamado amigo de Deus? Então, ao ver o que você tem que fazer, a Bíblia nos fala em João 15, verso 14, Eu quero ser chamado amigo de Deus, e por isso eu faço de tudo para obedecer a palavra de Deus, o seu santo espírito, Romanos 8, verso 14, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, são amigos de Deus, não tem privilégio maior na terra que ser chamado amigo de Deus. Que Deus possa olhar do céu e dizer, olha, meu filho Stefan Hesman, lá da Alemanha, ele é meu amigo, lá está o João, lá está a Maria, lá está o Cícero, lá está o Marcos, lá está o Cícero, são meus amigos, quero ser chamado amigo de Deus, quer que Deus te chama seu amigo, então vamos fazer a vontade de Deus, eu quero cantar com vocês, Cristo é o fiel amigo. Vamos louvar a Deus, nesta manhã. Cristo Jesus é fiel amigo, ele é só, ele é só, ele é só, e nas fraquezas está comigo, ele é só, ele é só, ele é só, e nas lutas de cada dia, Cristo com nunca me deixa só, pois ele é meu seguro guia, ele é só, ele é só, não há amigo, mas nobre digno, não, não há, não, não há, nem mais humilde e mais venido, não, não não há, não há, não há, não há, não há, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois ele é meu seguro guia, ele é só, ele é só, ele é só, e alemanha, não há, não há, não há, não há nada, ninguém. Não, não, não. Luta de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro dia, Ele é só, Ele é só. Aleluia! Vamos orar, você que nunca aceitou Jesus, quer ser amigo de Deus, como Abraão, como eu, como muitos outros, entregue a sua vida a Jesus. Você que está desviado, que se distanciou da presença de Deus, volta, Deus quer te chamar de amigos, mas vamos servir a Deus de coração, também quero lembrar que Jesus está voltando. Não sabemos o dia e a hora, mas a hora está perto. Vamos orar, você que está doente, está com problemas, está, quem sabe, com algum problema no seu lar, entregue teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Amado Deus e Eterno Pai, estamos na tua presença para te louvar, para te adorar. Senhor Jesus, eu tenho trazido essa pequena reflexão. Senhor Jesus, mas é tão profundo. E não tem nada mais importante, nada melhor que na vida. E quando Deus é amigo nosso, quando Ele é nosso amigo, Ele nos cuida, Ele nos abençoa, Ele está sempre do nosso lado. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu me apresento a minha vida nesta manhã, este dia. Aleluia, eu coloco meus problemas, meus dilemas, minhas preocupações na tua mão, pois tu és o amigo fiel. Eu te louvo e eu te adoro. Abençoa cada irmão, cada pessoa que nos está vendo. Cura, liberta, prepara-nos para o grande dia do arrebatamento, o grande dia da tua volta. Eu te peço, eu te agradeço. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia, sabemos, tu estás voltando. Aleluia, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E esse amigo vai levar os seus amigos para as mansões celestiais. Este amigo vai levar o seu povo para um lugar seguro, um lugar lindo, um lugar sem sofrimento, um lugar sem dor. Então, nesta manhã, eu te peço. Senhor Jesus, amigo fiel, faça alguma coisa. Tem muitas pessoas que deixaram eu ser o teu amigo, mas que possam voltar. Aleluia, a relatar a sua amizade contigo. É tempo de reatar, refazer amizade com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo. Querido amigo, Espírito Santo, nesta manhã, eu chego na tua presença. Enche-nos com essa presença, com esse fogo, com essa alegria, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, como eu costumo cantar. Senhor rei, Senhor rei, está voltando. Senhor rei, está voltando. As trombetas estão soando, e o meu nome a chamar. Senhor rei, está voltando. Senhor rei, está voltando. Aleluia, ele vem nos buscar. Deus nos abençoe de uma maneira muito especial. Desde aqui da cidade de Bielefeld, o vosso irmão Cristo e amigo Stefan Daniel Hesman. Aleluia. E aí E aí Obrigado.